Like Nastya Oi Max! Oi Nastya! Vem me ver! Nós vamos dançar e cantar! Ok! Ok! Tô te esperando! Oi! Oi! Espera! 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 Ok! Vamos cantar e dançar! Sim! Sim! Vamos! Vamos! Estamos entediados e tristes! Ok! Vamos brincar! Isso! Isso! Nastya! Vamos dançar? Sim! Ótima ideia! Tchau! Tchau! Ei! Meninas! Olhem pra mim! Oi! 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 Naomi! Sua mãe! Precisamos ir lavar ela! Sim! Vamos! Obrigada! Um vestido novo! Uau! Naomi! Bolas! Vamos dançar! Eu tô com fome! Sim! Eu quero comer! Ah! Ok! 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 Yeah! Eu queria dançar! Eu quero cantar! Ah! Que tal uma bexiga pra bebê? Ah! Sim! Boa ideia! Eu quero dançar! Vou matar! Ei! Alguma bexiga pra Madame! Ei! Oh! Sim! De nada! Ah! Ei! Ei! Ai! Ei! 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 Naami, Naami! Nós podemos cantar junto com a Naami! Sim, vamos dançar juntas! Sim, vamos dançar!